Outra dificuldade tremenda, canais que são curvos. E daí, se o canal é curvo, você vai gerar, talvez, um comprimento que é, muitas vezes, inadequado para o tipo de pino que você estava pensando em utilizar. Se você se lembrar, lá das indicações, olha só, vamos revisar aqui, as indicações que nós temos para os pinos, os núcleos metálicos. Lembra que eu preciso de dois terços da raiz, precisa ser envolvido, e pelo menos metade da raiz tem que estar envolta por osso. Então, esse é o mais básico do básico do núcleo metálico fundido. Agora, quando você pega uma raiz curva, muitas vezes, esse comprimento todo da raiz que seria necessário dos dois terços para você aproveitar nos pinos, muitas vezes você não alcança isso. Então, aí a gente começa a ter uma dificuldade. Puxa, e aí o que eu faço? Muitas vezes as pessoas acabam utilizando o pino incorreto, e aí está instalada uma possibilidade de falha. Então, essa é uma situação adversa que vai acontecer e que a gente precisa saber lidar também. Música 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 Música